Essa foi a minha longa caminhada Por que falar desse sonho se eu já chorei? Wilson da Silva Geração de uma Foi num sorriso igual a esse que levavas contigo no rosto Meu jeito menino, te guardava no meu peito Bolsos forrados sem trocado, esperando se me dão Improdutivo, sem incentivo, esse foi mais um motivo Pelo dinheiro você trocou, você traiu, você me xingou Primeiro que apareceu, baby me você não pensou Faltavam dois ou três, já estava o casamento De tanto eu lamento, não consigo tirar do pensamento Por que falar desse sonho se eu já chorei? Por que falar desse mar que eu naveguei? Por que falar desse sonho se eu já chorei? Por que falar dessa estrada, a minha longa caminhada? Hoje ouvi o de o trem, alguém que eu não conheço Que eu já trabalho, tenho e ganho do que eu valho Hoje vem com juras, dessa vez é pra valer Que seus pedidos também tenho que atender Ela sabia que eu lhe amava, olhou pra mim e disse Amor, aquele fulano foi mais um engano na minha vida Aquele velho já não aguenta, ele sustenta o amor que a gente inventa Oh meu divino, tu és a obra do destino Eu deixei meu coração falar, por que negar se eu também te amo? Não diga mais nada, me dá teu carinho Me abraça, me jura, não me deixa mais sozinho Não diga mais nada, me dá teu carinho Me abraça, me jura, não me deixa mais sozinho Se é isso que você quer, então me beija Se é isso que você quer, me abraça forte Se é isso que você quer, então me beija Me beija na frente dele, me mostra que eu sou teu homem Não diga mais nada, me dá teu carinho Me abraça, me jura, não me deixa mais sozinho Não diga mais nada, me dá teu carinho Me abraça, me jura, não me deixa mais sozinho Não diga mais nada, me dá teu carinho Me abraça, me jura, não me deixa mais sozinho Não diga mais nada, me dá teu carinho Me abraça, me jura, não me deixa mais sozinho Se é isso que você quer, então me beija Se é isso que você quer, me abraça forte Se é isso que você quer, então me beija Me beija na frente dele, me mostra que eu sou teu homem Não diga mais nada, me dá teu carinho Me abraça, me jura, não me deixa mais sozinho Não diga mais nada, me dá teu carinho Me abraça, me jura, não me deixa mais sozinho Se é isso que você quer, então me beija Se é isso que você quer, me abraça forte Se é isso que você quer, então me beija Me beija na frente dele, me mostra que eu sou teu homem